Vim cantar um mimo aqui pra adorar o Senhor, né? E ele é assim, ele é assim, peraí. A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Cruzar as manhãs desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto o mundo te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marquente deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixou O filho sopra atrás Nos seus dias mais difíceis Ele sempre mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Hoje a negra luz Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É A tua história foi escrita para respirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás